Um jogão que promete. A meu lado eu tenho o comentarista de futebol da INES Piera Internacional, Flávio Pereira. Quais são as suas expectativas para essa partida? Bom dia, Túlio. Bom dia, assinantes da TVA Esportes. Uma partida que deve marcar aí a estreia de vários jogadores na equipe do ataque. Olha a oportunidade para Ronaldo. Logo no início da partida, o PSV jogando com as cores brancas e vermelhas. A equipe, com certeza, o PSV conta com dois jogadores de muita habilidade no seu sistema. E o PSV leva o melhor com o Nils. Lançamento para Ronaldo. Atenção! Pode ser agora o Ronaldo. Chutou! Gol do PSV! Do homem de 5 milhões de dólares, Ronaldo! Jogada de velocidade agora da equipe do PSV pegando desprevenir a zaga da equipe do Viterce. Vejam só a habilidade de Ronaldo caindo nas costas da defesa, batendo na saída do goleiro, batendo dois atacantes da equipe do PSV. Quando um jogador de meio campo encosta nesses dois atacantes. Olha o lançamento para Ronaldo, com a bola dominada. Lá vai ele, Ronaldo. Uma finta para a esquerda. Fez o cruzamento. Acaba aliviando o Fandelo. Jogos pelo PSV, mas nunca foi um titular absoluto. Mas ele de vez em quando marca uns golzinhos. Olha o lançamento para o Ronaldo. Com a bola dominada pela esquerda. Lá vai Ronaldo, camisa número 9, cortando para dentro. De novo o Ronaldo, ainda com a posse da bola. Acaba fazendo... Jonathan Harrell. Acaba perdendo. Lá vem contra-ataque o PSV. Armando agora com o Ronaldo. Para a Roxtra. Passe perfeito de Ronaldo. Roxtra, grande jogada. Está dentro da área. Chutou. Para fora. Tiro prensado. Acaba aliviando o Fox. Lá vai Ronaldo no contra-ataque. Vamos acompanhar o brasileiro. Tem velocidade. Ronaldo vai entrando na área. Ronaldo vai chutar. Ronaldo passou pelo goleiro. Não consegue marcar o gol. Ronaldo. Reclamação do Luke Nielos, número 10, da equipe do PSV. Vejam de novo a bonita arrancada do jogador Ronaldo. Recebendo a bola no seu campo. Avançando com velocidade. Levando o jogador Theo Boss. Avançando na área. Na saída do goleiro, a finta. O jogador Luke Nielos estava ali no meio esperando o passe do jogador Ronaldo. Muito no seu futebol. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento. Lá vai Ronaldo. Que passe para Nielos. Chutou. Gol do PSV. Agora, Nielos, você não tem do que reclamar. Ronaldo serviu para você. Bonita jogada, uma combinação, uma tabelinha entre o jogador Luke Nielos e o jogador Ronaldo. Funcionou agora o ataque do PSV. Que passe. Milimétrico de Ronaldo para Luke Nielos. O jogador Fander Werder deu um pouco mais de força ao poder ofensivo da equipe do Vitesse. Inclusive, o Theo tem que conseguir a participação. Atenção, olha a jogada. Chega primeiro o Fander. E agora o PSV vai mexer. Parece que o centroavante Ronaldo vai deixar o gramado. Sai com uma grande atuação o brasileiro Ronaldo Luiz Nazário de Lima. De apenas 17 anos de idade. Que veio do Cruzeiro contratado por 5 milhões de dólares. Vai saindo a preciosidade do PSV. Depois de uma excelente atuação. Recebendo agora os cumprimentos. De como é que o senhor vai fazer o que é 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 o que é